Esta mensagem que eu vivo É do profeta Elias O mundo religioso Diz que é uma heresia O profeta Sepulvide Foi que nos revelou Eu tenho toda certeza Esta mensagem é do Senhor Flores eu canto E não deixo de cantar Quem tem esta mensagem Não tem medo de errar Flores eu canto E não deixo de cantar Quem tem esta mensagem Não tem medo de errar Esta igreja é de Jesus Foi ele mesmo que comprou Foi ele mesmo que comprou Quem tem esta mensagem Não tem medo de errar Aleluia Aleluia Com seu próprio sangue Coelho, um branco, é o pastor Por isso eu canto e não deixo de cantar Quem tem essa mensagem não tem medo de errar Por isso eu canto e não deixo de cantar Quem tem essa mensagem não tem medo de errar Quem tem essa mensagem não tem medo de errar